Minhas shortinhas que eu vou mostrar, 15 reais de shortinhas, 12 reais no atacado, e macaquinho também 20 reais. Hello belas e belos, tudo bem? Eu tô na cabide rosa pra mostrar as novidades que chegou nas t-shirts do sucesso que foi o vídeo. Todo mundo amou as blusinhas, uma mais linda que a outra, só novidade por aqui, tá bom? Tem estampas novas e quem se lembra desse vídeo vai amar de verdade, chama sua amiga, compartilha esse vídeo no whatsapp porque é bem legal, você vai amar muito tudo, vamos lá conferir comigo essa loja. Meninas, a gente vai começar aqui com as blusinhas lindas por 18 reais no atacado e 20 no varejo, tá bom? PMG. Todas em viscolaicra, uma mais linda que a outra, acabamento, bem feitinha, 18 reais, tá? Tem esse modelinho, o shortinho 15 reais, tá? Várias cores, todos tamanho único, tá bom? Os vestidos é PMG e GG também, 20 reais. O valor é atacado ou varejo esse valor? Fixo, tanto atacado quanto varejo, 20 reais. Tem outras estampas, tem macaquinho também 20 reais. Olha que graça, eu vou mostrar o tecido pra você, o acabamento da peça de viscose, tá bom? Tem várias cores, esse já é o macaquinho, tá? Ó, macaquinho porque é mais curtinho e a estampa tá linda, né? Verde com amarelo tá super em alta. Então a gente tem os vestidinhos e o macaquinho 20 reais, PMG. Muito fofo, as blusinhas é tamanho único e o shortinho também. Todo tamanho único as blusinhas e os shortinhos que eu vou mostrar. 15 reais o short 18, a blusinha no atacado. E no varejo 20 reais e o shortinho 15 independente, né? Então só a blusinha que altera os valores, tá? Blusinhas 18 reais também, uma mais linda que a outra. E aí todas elas tem uma aplicação bem diferenciada, tá bom? Olha que linda, gratidão, muito fofa. 15 reais os shortinhos, várias cores. Olha que linda essa blusinha aqui, arraso também. Olha que fofinha, menina de Deus. Sou filha do rei, todas por 18 reais no atacado. Qual o mínimo do atacado? Loja 4 peças variadas e pra enviar 10 peças, combinado? Mas você pode ter a opção de comprar variado, não precisa ser do mesmo modelinho, tá bom? Olha que linda essa também. 18 reais, no varejo 20 reais na loja, tá bom? Olha que gracinha essa. Muito linda. Olha que fofa. Eu tenho algumas fotos que a gente fez com alguns looks e eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda essa também por 18 reais. Olha que fofa. Muita variedade de cor, estampas, modelinhos lindos. Olha esse aqui também, ó. Eu amei essa. Eu tenho uma dessa também, super bonita. Olha essa aqui, que bonitinha. Muito fofa. Olha que linda no azul. Tem também de Kombi, que tá em alta. Todas são blusinhas bem bonitinhas. É bem possível você vir comprar na loja toda semana ter novidade. E agora chegou também o infantil, que eu vou mostrar pra vocês. Olha o verde, que lindo. Eu sei que você deve estar aí pensando. Uh, você não mostra? Olha que combinação linda. Se você gosta desse tipo de blusinha, escreve pra mim que são blusinhas lindas, super básicas. Mas também com detalhe bem especial, que deixa na peça, né? Blusinhas nunca demais. Você pode ter várias blusinhas pra fazer combinações bem legais, né? Olha que linda também, esse tom que tá em alta. Vai usar muito essa cor, tudo por 18 e no atacado 20. As t-shirts infantil tem de que tamanho, que tamanho? Do 2 ao 10. 12 reais no atacado e 15 no varejo, tá bom? Olha que fofa. Muito linda. Essa já é de 10 anos. Ó, vou ver pra trás pra você ter uma ideia de como é fofinha. Todas com estampa e mais aplicação de pedrinhas, pérolas e tudo mais. Fica super bonitinho, ó. Que bonitinho. Aí tem várias cores toda semana, novidade. A gente tem um batalhão de itens e também tem o Instagram da loja. Meninas, confere o Instagram da loja que eu vou deixar na descrição, que tem informação de novidade. Então, se você quiser saber e ficar por dentro de todas as novidades, você também pode entrar em contato no WhatsApp, que as meninas mandam as fotos pra você. E sem contar também que a gente pode trazer toda a novidade pra você da semana, novidades e tudo mais. Mas aqui nos stories no YouTube, tá bom? A gente tem muita coisa legal. A gente tem essa lindona no amarelo, também, que é o mesmo valor. 18 no atacado e no varejo, 20 reais. Aceita cartão? Aceita. Você pode pagar vista também e aceita cartão, porque isso é bem legal. Olha só que fofinho, por 20 reais, tá? Esses são os vestidinhos. Então, tem vestido e tem blusinha. Eles são fabricantes, tá bom? Ai, meu Deus, eu pago um seco. A loja é linda. Eu gostei desse aqui, olha que fofinho. Tem essas borboletas, né? 20 reais o vestido. Olha esse aqui também. PMG, tá bom? Olha que fofo. Olha esse tom também, que legal, ó. Muita variedade. Muitas coisas lindas. Olha isso daqui, ó. De corrente. Só coisa linda também pra vocês, tá bom? Se você gostou, escreve aí pra mim, porque é uma oportunidade. A peça mais cara da loja é 20 reais. E a mais barata é 12 reais. De 12 a 20 reais, tá bom? É uma loja física que está aqui na Galeria Pagé, no terceiro andar. Ali, ó, na frente, é o refeitório, tá bom? A loja 3.233, cabide rosa fashion, tá bom? É muita coisa linda. Você vai amar muito, com certeza, porque é só novidade por aqui. Toda semana novidade, ó. Tem várias cores, vários tamanhos. E aproveita pra você vir conferir, tá bom, Ana? Só que linda essa, essa. Coloca pra mim qual cor que te agrada mais. Se são as cores do verão, já que estão por aí, que é bem lindas. Ou se você prefere o básico mesmo, o preto ou o cinza. Eu amo saber. Agora são meio dia e meio. Coloca pra mim qual horário que você está me assistindo. E que lugar que você está me assistindo. Se você ama t-shirts, se a sua cliente gosta. Se você mesmo gosta pra uso. Eu amo saber, tá bom? Eu amo saber. Escreve aqui embaixo nos comentários. Não deixa de compartilhar. E você sabe, se vier na loja, fala que viu com a Ruama, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.